Beija, beija, beija A partir de agora tem Tony Luiz Forrano e mais Ravando tudo tem louco e celeste Toca aí Wesley Manini Luliz E só nós dois dentro do carro com os vidros tudo fechado Você só ralou menino e deixou-me só orizado Porra, fala o que eu faço pra nós dois fazer um sexo Vou te levar pro baile e quando terminar eu pego Eu pego, eu pego, 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 eu pego, quando terminar Quando bebe o doce ela fica louca Quando bebe ela se solta vai e toma e toma E toma sua gostosa vai e toma e toma E toma sua gostosa vai e toma e toma E toma sua gostosa Parei dia do Iris, parei do Antônio Júlio Parei da uma e caçal de Negri Sampaio de Fortaleza Toma a família Sampaio da Comissão E só nós dois dentro do carro com o ruído tudo fechado Você só ralou menino e deixou-me só orizado Porra, fala o que eu faço pra nós dois fazer um sexo Vou te levar pro baile e quando terminar eu pego Eu pego, eu pego, quando terminar eu pego Quando bebe o doce ela fica louca Quando bebe ela se solta vai e toma e toma Toma sua gostosa vai e toma e toma Toma sua gostosa vai e toma e toma e toma Toma sua gostosa Parei dia, morerão! Meu parceiro Rogério, tamo junto! Parei dia, DCC, meu patrão de alma! Ó, cadu açaí invasante, tá comigo! Eu tô chegando pra mandar a solidão embora Continuar a velha história de onde parou Provar de novo do teu beijo até perder a hora Tenho certeza que essa chama não se apagou Eu tô chegando pra mandar a solidão embora Continuar a velha história de onde parou Provar de novo do teu beijo até perder a hora Tenho certeza que essa chama não se apagou Tony, Luiz e Forró de Mó! Essa é nossa, hein? Composição, Tânio, Jocara! Aqui sozinho nesse quarto, violão do lado O pensamento vai ao longe de encontrar o teu Toma bem na mente aquele abraço doce e apertado E o último vídeo Lourdes e Bias Que bom seria se eu pudesse te encontrar Minha morena linda do Flávio de Bel Não tem jeito, eu tô indo te buscar Pra te encher de amor e te levar ao céu Eu tô chegando pra mandar a solidão embora Continuar a velha história de onde parou Provar de novo do teu beijo até perder a hora Tenho certeza que essa chama não se apagou Eu tô chegando pra mandar a solidão embora Continuar a velha história de onde parou Provar de novo do teu beijo até perder a hora Tenho certeza que essa chama não se apagou Sozinho nesse quarto, violão do lado O pensamento vai ao longe de encontrar o teu Só vem na mente aquele abraço doce e apertado E o último vídeo é o seguinte Que bom seria se eu pudesse te encontrar Minha morena linda do Flávio de Bel Não tem jeito, eu tô indo te buscar Pra te encher de amor e te levar ao céu Eu tô chegando pra mandar a solidão embora Continuar a velha história de onde parou Provar de novo do teu beijo até perder a hora Tenho certeza que essa chama não se apagou Eu tô chegando pra mandar a solidão embora Continuar a velha história de onde parou Provar de novo do teu beijo até perder a hora Tenho certeza que essa chama não se apagou Alô meu parceiro Antônio Dance Clube de Passagem da Onça Dia 26 de Agosto nós tamo aí hein Em Viçosa do Ceará Tô de luz e forra de voz Mais um do menino Gustavo Perturso hein Caminhão Tenebroso E essa é a nova onda que no verão já bombou Esse tal de banca não As novinha balançou Eu potei foi no forró Os forrozeiro aprovou Toca no caridão que a novinha viciou Você tem mexericão Que que é mexericinha Você tem mexericão Que que é mexericinha Você tem mexericão Que que é mexericinha As novinha já tá louca e ela tá perdendo a linha Você tem mexericão Que que é mexericinha Você tem mexericão Que que é mexericinha Você tem mexericão Que que é mexericinha A novinha já tá louca e ela tá perdendo a linha Caminhão post-pessoal Toca essa daí, bora meu parceiro melão E essa é a nova onda que no verão já bombou Esse tal de pancadão a novinha balançou Eu voltei foi no forró, os forrozeiros aprovou Pra cá no paredão que a novinha viciou Sentei-me xeracão, que quei-me xeracinha Sentei-me xeracão, que quei-me xeracinha Sentei-me xeracão, que quei-me xeracinha As menina já tá louca e ela tá perdendo a linha Sentei-me xeracão, que quei-me xeracinha Sentei-me xeracão, que quei-me xeracinha Sentei-me xeracão, que quei-me xeracinha A sovinha já tá louca e ela tá perdendo a linha Paredão gigante de aço Paredão dos amigos Caminhão devozinho A banda é forrozeira, mas também tem sentimento Todo mundo diz o que os olhos não vê Que tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz por que que eu tô aqui no bar Revendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés e mãos atada estou Porque vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar num bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar A dor da saudade que dá E eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando Gritando o seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Vou morar num bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar Que eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando Gritando o seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim E todo mundo diz O que os olhos não vê E tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz Por que eu tô aqui no bar É bem do chão Se eu me matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem E você me deixou De pés e mãos atada estou Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar num bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando Gritando o seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Vou morar num bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando Eu tô te chamando Eu tô te chamando, treinando o seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Espaço da beleza Cara Mercado e o Valdir Organização da Bina Luana E no privado do meu atos a pela chão Pra sair pra farra e depois fazer amor Aí a gente chegou na balada Dançava agarradinha até o chão Depois ela falou no meu ouvido Gatinho, hoje eu vou botar pressão Mas depois que a festa terminou Uma pincha que que ela inventou H, H, H Depois do sanduíche ela queria era vazar H, H, H Ela só quis beber meu rap e buco ou de pá H, H, H Depois do sanduíche ela queria era vazar H, 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 H Ela só quis beber meu rap e buco ou de pá É por isso que eu digo, seu menino Só vai beber Só vai beber Meu parceiro Osna Lima Meu parceiro Jonas Lincoln Tá comigo E no privado do meu atos a pela chão Pra sair pra farra e depois fazer amor Aí a gente chegou na balada Dançava agarradinha até o chão Depois ela falou no meu ouvido Gatinho, hoje eu vou botar pressão Mas depois que a festa terminou Uma pincha que que ela inventou H, H, H Depois do sanduíche ela queria era vazar H, 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 H Ela só quis beber meu rap e buco ou de pá H, 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 H Depois do sanduíche ela queria era vazar H, 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 H Ela só quis beber meu rap e buco ou de pá 4157 5157 5157 5157 5157 5157 foods 5157 5157 1157 3157 5257 7157 Só porque tenho que trabalhar Meu patrão me ligou Mandando eu ficar Aqui, desculpa Amor, não se preocupa, não Só você é a dona Do meu coração Beijos e se cuida Até amanhã Cuida, porque hoje a farra é VIP Onde serias? Tô livre Cuida que hoje a farra é VIP A galera já tá na piscina A farra com as meninas Vai ter meu viver Só vai ver VIP Livre Cuida que hoje a farra é VIP A galera já tá na piscina A farra com as meninas Vai ter meu viver Só vai ver VIP Baredão Homem de Ferro Baredão Yeb Motos Alisson Joias A joia dos artistas Tá comigo no forró Amor Hoje eu não posso te encontrar Só porque tenho que trabalhar Meu patrão me ligou Mandando eu ficar aqui Desculpa Amor, não se preocupa, não Só você é a dona do meu coração Beijos e se cuida Até amanhã Tô livre Cuida que hoje a farra é VIP A galera já tá na piscina A farra com as meninas Vai ter meu viver Só vai ver VIP Livre Cuida que hoje a farra é VIP A galera já tá na piscina A farra com as meninas Vai ter meu viver Só vai ter meu viver Só vai bebendo Cuida que hoje a farra é VIP Cuida que hoje a farra é VIP A galera já tá na piscina A farra com as meninas Vai ter meu viver Só vai bebendo Cuida Isso é Tony Luiz Forra de Vão Cuida e Gui no Paredão Paredão Roberto Filho Paredão comercial São Francisco Também tá comigo Meu parceiro Luciano Tá play Saúde de Baturité Viva Motopeças RR Também tá comigo Paredão De Arpinheiro Tony Luiz E Forra de Vão Essa é mais uma nossa Composição dos meninos Aí Meu parceiro Ramiro Estabacê Meu parceiro Ítalo Brito Estou Estava se achando um tal Falava que não se apegava A mulher Diz até pros seus amigos Que a sua namorada Faz tudo o que ele quer Só que a casaca Caiu e o papel se perdeu Suba, mulher fugiu Seu chifre cresceu E todo mundo viu E ele enlouqueceu Vai aprender a não cuspir No prato que comeu Depois que virou porno É do lado de cima da casa Ei, cordinho Ganhou chifre, não foi asa 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 Gravando tudo tem Seja o CD's de russas O Elton top CD's Papinha CD's Tem mil gravações E tava se achando tal Falava que não se apegava A mulher Diz até pros seus amigos Que a sua namorada Faz tudo o que ele quer Só que a casa caiu E o papel se perdeu Suba, mulher fugiu Do seu chifre E cresceu E todo mundo viu E ele enlouqueceu Vai aprender a não cuspir No prato que comeu Depois que virou Porno Quer pular de cima da casa Ei, cordinho Ganhou chifre, não foi asa 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 E setor de mães Torra de mães Deposto de bebidas DCC e capivara Metalúrgica, dois irmãos Ideal, meu parceiro Manuel e Alexandre Tô de luz De forro de mão Wesley Manini Caminhão, banho motos Quarenta, um posto, pessoa Carreta, moça, cota, comias Sabe que é que o mundo tá cheio Tá cheio de bandida Sabe que é que o mundo tá cheio Tá cheio de bandida Sabe que é que o mundo tá cheio Tá cheio de bandida Sabe que é que o mundo tá cheio Tá cheio de bandida Eu prefiro um mundo assim Que cheio de ladrão Elas me dão carinho E me dão atenção Eu gasto meu dinheiro Feliz na curtição É tchaca, 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 tchaca Vamos botar boneca É tchaca, 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 tchaca Tchaca, 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 tchaca Vamos botar boneca Tchaca, 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 tchaca Vamos botar boneca Sabe que é que o mundo tá cheio Tá cheio de bandida Sabe que é que o mundo tá cheio Tchaca, 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 t Parece que mentiu quando me falava de amor E por de uma semana você já tá me jogador de outra pessoa É sempre só uma gente, tem que aprender a lidar Às vezes quando eu sorri, outro tem que chorar É só ter paciência, porque o mundo é redondo E me sempre cheira Amar e que tudo que falou, se 1% foi verdade Sei que em algum momento você vai sentir saudade Vai querer ligar, pedir pra voltar, vai se lamentar Você vai sofrer dobrado Quando me ver feliz com outro alguém do lado Tenho certeza vai se arrepender Na mesa do coteco vai beber Você vai sofrer dobrado Quando me ver feliz com outro alguém do lado Vai perceber que seu tempo passou E que tinha que ter dado valor Correndo você demonstrando que já sofrerou Parece que mentiu quando me falava de amor Depois de uma semana você já tá pegando a boca E outra pessoa É sempre salva, a gente tem que aprender a lidar Às vezes quando um sorri, outro tem que chorar É só ter paciência, porque o mundo é redondo E me sempre cheira Amar e que tudo que falou, se 1% foi verdade Sei que em algum momento você vai sentir saudade Vai querer ligar, pedir pra voltar Vai se lamentar Você vai sofrer dobrado Quando me ver feliz com outro alguém do lado Tenho certeza vai se arrepender Na mesa do coteco vai beber Você vai sofrer dobrado Quando me ver feliz com outro alguém do lado Vai perceber que seu tempo passou E que tinha que ter dado valor Alô meu patrão Lins Oficina Lins na Baixa Grande tá comigo Casa de peça sério Meu patrão Cassim Depósito São Francisco Meu parceiro Carlos Inglês Alô meu patrão Ney da Serragem Ovo da aniversaria do Rui Galicelio Gomes De quem? Raimundo Trissi É filho de Itauá tá comigo Estourou seu menino Eu, tu, nós toma gela Chama o garçom que é pra trazer algo pra ela Pequeno deu corola Nós somos homem bomba As gata bebem whisky, o spray vai tomar corona Eu, tu Rafa de luz e forra de bolo Carveta, moça, flor Maredão, velho, pinheiro Meu parceiro Arthur São Luís do Cumbi Onde você diz? Espetacular o sorriso dessa princesa Eu gostei dela e vou chamar pra minha mesa A farra é de varão Tá tudo liberado E que meu paredão que é pra ficar é batizado E nós toma um whisky, red, label e chamão Aqui nós paga 100% pro caçom Respeita a autoridade Que não tem pra ninguém Nós pede um alô Esquito na nota de 100 Eu, tu, nós toma gela Chama o garçom que é pra trazer algo pra ela Cheguei no meu carola Nós somos homem bomba As gata bebem whisky, o spray vai tomar corona Espetacular o garçom que é pra trazer algo pra ela Cheguei no meu carola Nós somos homem bomba As gata bebem whisky, o spray vai tomar corona Espetacular o sorriso dessa princesa Eu gostei dela e vou chamar pra minha mesa A farra é de varão Tá tudo liberado E que meu paredão que é pra ficar é batizado E nós toma um whisky, red, label e chamão Aqui nós paga 100% pro caçom Respeita a autoridade Que não tem pra ninguém E nós pede um alô Esquito na nota de 100 Eu, tu, nós toma gela Chama o garçom que é pra trazer algo pra ela Cheguei no meu carola Nós somos homem bomba As gata bebem whisky, o spray vai tomar corona Eu, tu, nós toma gela Chama o garçom que é pra trazer algo pra ela Cheguei no meu carola Nós somos homem bomba As gata bebem whisky, o spray vai tomar corona Meu patrão, Jossas Pai Sopreiro, Ceres, Porto Net E setor de luz, forra de mal, viva Vai, vai Tão de luz e forra de mal Chega mais um sucesso nosso aí Composição, onde é só guiar Vandique, ponto do brilho Eu te avisei pra você não se apaixonar Porque eu era bicho solto Eu te falei Ficou comigo uma vez Mas eu não sei se a gente vai ficar de novo Você sabia Que eu não faço estilo Que manda flores, chocolate, nega É que eu não pego Só um por cento de safado Eu sou cem por cento da bagalação Se quer romance Compra um livro Porque eu não tô disponível pra amar Nem me apega Não me fale de compromisso Eu não quero O risco de me apaixonar E sai pra lá Eu quero selfie na balada Não falou da mulher Eu vou beijar E te farra Aí com os ânimos da barra Volta só de madrugada Vem, dá Curtir E zoar Não tens Se quer romance Compra um livro Porque eu não tô disponível pra amar Nem me apega Não me fale de compromisso Eu não quero O risco de me apaixonar E sai pra lá Se quer romance Compra um livro Porque eu não tô disponível pra amar Nem me apega Não me fale de compromisso Eu não quero O risco de me apaixonar E sai pra lá Alô meu parceiro Tiago Meu parceiro Cláudio da Constraus Tamo junto e misturado hein Meu parceiro Jorge Castro Meu empresário Tamo junto Vem, vem Ei Eu te avisei pra você não se apaixonar Porque eu era bicho solto Eu te falei Ficou comigo uma vez Mas eu não sei se a gente vai ficar de novo Você sabia Que eu não faço Estilo que manda flor e chocolate nem cartão É que eu não tenho Tô a 1% de safado Eu sou 100% da badalação Se quer romance Compra um livro Porque eu não tô disponível pra amar Nem me apega Não me fale de compromisso Eu não quero O risco de me apaixonar E sai pra lá Eu quero selfie na balada Nunca a luta moderada Eu vou beijar Bebe, vá Vai com os ânimos da barra A volta só de madrugada Beijar Curtir Dança 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 E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido que está procurando o dia nos flagrar Já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, chupo você todinha e você gostou E vamos embora amor, deixa esse cara por favor Mas vamos embora amor, deixa esse cara por favor E vamos embora amor, deixa esse cara por favor Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você Mas o nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido que está procurando o dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, chupo você todinha e você gostou Mas vamos embora amor, deixa esse cara por favor Mas vamos embora amor, deixa esse cara por favor E vamos embora amor, deixa esse cara por favor E vamos embora amor, deixa esse cara por favor É muito explosiva não mexe com ela não É muito explosiva não mexe com ela não Olha a explosão E quando ela bate a bunda no chão E quando ela joga a bunda no chão E quando ela clica a bunda no chão Chão, 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 chão E quando ela clica a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão Chão, 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 chão E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela joga a bunda no chão E quando ela joga a bunda no chão E quando ela clica com a bunda no chão Chão, 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 chão Você tá sempre duvidando desse cara que te ama Não quer viver com a solidão Falou pra mim que acabou Eu disse que eu ia mudar Mas sei que não adiantou Você terminou, não quer mais voltar Se é pra te amar Aco tudo, vou correndo pra ficar contigo Se é pra te abraçar Não importa, passo tudo Vou correr perigo Se é pra te amar Aco tudo, vou correndo pra ficar contigo Se é pra te abraçar Não importa, passo tudo Vou correr perigo As vezes sei que me sinto estranho dizer que te amo Mas te juro erra o meu coração Você tá sempre duvidando desse cara que te ama Quer viver com a solidão Falou pra mim que acabou Eu disse que eu ia mudar Mas sei que não adiantou Você terminou, não quer mais voltar Se é pra te amar, pago tudo, vou correndo pra ficar contigo Se é pra te abraçar, não importa, faço tudo, vou correr perigo Se é pra te amar, pago tudo, vou correndo pra ficar contigo Se é pra te abraçar, não importa, faço tudo, vou correr perigo Porta adesiva de Pacaju está comigo Open, gráfica digital e xolozinho LLNF, meu parceiro SES e toda a família de São Paulo está comigo Eu fiz tudo certo, todo direitinho E não faltava amor, palavras com carinho E mais um certo dia descobri a traição Agora vem você querendo o meu perdão Eu sempre te avisei que traição não tem perdão E que aí sofrendo eu aqui na curtição Você me trocou e se arrependeu Já me perdeu, já me perdeu Pensou que eu ia sofrer, chora se lamentar Vá se lascar, vá se lascar Não, você me trocou e se arrependeu Já me perdeu, já me perdeu Pensou que eu ia sofrer, chora se lamentar Vá se lascar, vá se lascar Eu fiz tudo certo, tudo direitinho E não faltava amor, palavras com carinho E mais um certo dia descobri a traição Agora vem você querendo o meu perdão Eu sempre te avisei que traição não tem perdão Fique aí só frente eu aqui na condição Você me trocou e se arrependeu Já me perdeu, já me perdeu Pensou que eu ia sofrer, chorar se lamentar Vai se lascar, vai se lascar Você me trocou e se arrependeu Já me perdeu, já me perdeu Pensou que eu ia sofrer, chorar se lamentar Vai se lascar, vai se lascar Ministério do Forró do Ceará Alô meu parceiro Carlos Alexandre, meu parceiro Vanderval Em outubrito, o ideal tá comigo Mercantil, o neguinho Olha o suíno, olha o balanço Diz, diz, diz Tony Luizani Quer ver luxúrio, então vem Pra maqueirada, lã de roupa e com rebote As esporas adoradas De vela de ouro, quatro de milharazão Que já tá preparado, foi pra queira ostentação Caminhão transforme De feira de Santana tá comigo Alô meu parceiro de ouro, alô Maciel Ó, caçada aí Onde Cedias? E na baqueira, a delostenta, na boiada Ele incomanda, só anda com as tropas Onde chega ele queimando No forço, lotado e sei, no carro só ouve bar Aqui não falta bebida, tá lotado, frigo a bar Um beijo de diamante pra enfeitar o seu cavalo A cela é diferente, feita de couro importado Mas atrás vem sua raio, puxando seu paredão O homem é estourado Alguém seguindo, seguindo o paredão Quer ver luxúrio, então vem Pra maqueirada, lã de roupa e com rebote As esporas adoradas De vela de ouro, quatro de milharazão Que já tá preparado, foi pra queira ostentação Quer ver luxúrio, então vem Como é com rebote, as esporas adoradas De vela de ouro, quatro de milharazão Que já tá preparado, foi pra queira ostentação Alô galera, forrozeira de caridade Sábado de aleluia, nós tamo aí, hein Recanto dos jovens Alô meu parceiro, o Ilha E na maqueira, tem lostenta, na boiada Ele incomanda, só anda com as tropas Onde chega ele queimando No forço, lotado e sei, no carro só ouve bar Aqui não falta bebida, tá lotado, frigo a bar Onde eu pedi amante pra enfeitar o seu cavalo A cela é diferente, feita de couro importado Mas atrás de um sarralho, puxando o seu paredão O homem é estourado, meu parceiro é o chão de calor Quer ver luxúrio, então vem Pra vaquejada, lã de roupa e com rebote As esporas adoradas De vela de ouro, quatro de milharazão Que já tá preparado, foi pra queira ostentação Quer ver luxúrio, olha o suí E lã de roupa e com rebote As esporas adoradas De vela de ouro, quatro de milharazão E já tá preparado, foi pra queira ostentação Hoje vou beber, vou me embriagar Eu vou me afogar num copo de cerveja Quem sabe assim da mesa de um bar Me tirou do peito, da minha cabeça Eu nunca pensei Entrar em uma história de amor Mas em seguida já se transformou No homem tira e no pesadelo Eu juro, pensei Que você era a mulher perfeita Mas logo vi que não era dessa maneira Que sofrimento e que dor do peito Eu me envolvi demais Você foi um erro Que tirou a minha paz Que tirou a minha paz Eu tô correndo O que plantei E tô passando O que eu nunca passei Hoje vou beber Vou me embriagar Eu vou me afogar num copo de cerveja Quem sabe assim da mesa de um bar Me tiro do peito, da minha cabeça Hoje vou beber Só vai beber Eu vou me afogar num copo de cerveja Quem sabe assim da mesa de um bar Me tiro do peito, da minha cabeça É por isso que eu digo Só vai beber Só vai beber Bora meu patrão Renan Santiago Canário FM Eu me envolvi demais Você foi um erro Que tirou a minha paz Que tirou a minha paz Eu tô correndo O que plantei E tô passando O que eu nunca passei Hoje vou beber Vou me embriagar Eu vou me afogar num copo de cerveja Quem sabe assim da mesa de um bar Que tirou o peito, da minha cabeça Alô meu patrão Jonas Frigo Frutas Jonas Eunice Neide Sampaio de Fortaleza Leicina Mídia Meu parceiro Ayrton Domes Meu patrão Paulo Sampaio Tá comigo Eu passei mais de quatro anos nos estrelas O sonho de mamãe me formar em direita Papaiapos Papaiapos Eu tô comandas a Cixem Mas em todas as provas tiramos zero Sim Eu passei mais de quatro anos nos estrelas O sonho de mamãe me formar em direita Papaiapos Eu tô comandas a Cixem Mas em todas as provas tiramos zero Sim Eles no Brasil pensando que eu tava estudando Eu tô americana Na na de farria Eles no Brasil pensando que eu tava estudando Eu tô americana Na na de farria Mamãe Papai pode ficar com raiva Troquei a faculdade e me formei na farra Mamãe Papai pode ficar com raiva Troquei a faculdade e me formei na farra Mamãe Papai pode ficar com raiva Troquei a faculdade e me formei na farra Mamãe, papai, pode ficar com raiva Doquei a faculdade e me fornei na faca Deposto do Primavera Ideal Deposto de bebida DCC Metalúrgica, dois irmãos Neguinho de Fora, essa bem tá comigo Eu passei mais de quatro anos, 11 e 6 Do sonho de mamãe me formar em direito Papai, apostou todas as fichas em mim Mas em todas as provas tiramos zero, sim Eu passei mais de quatro anos, 11 e 6 Do sonho de mamãe me formar em direito Papai, apostou todas as fichas em mim Mas em todas as provas tiramos zero, sim Eles no Brasil pensam no que eu tava estudando Eu fãs americana, nada de parrião Eles no Brasil pensam no que eu tava estudando Eu fãs americana, nada de parrião Mamãe, papai, pode ficar com raiva Doquei a faculdade e me fornei na faca Mamãe, papai, pode ficar com raiva Doquei a faculdade e me fornei na farra Mamãe, papai, pode ficar com... Doquei a faculdade e me fornei na farra Mamãe, papai, pode ficar com raiva Doquei a faculdade e me fornei na farra Alô meu patrão, rei o Tombrito Mercadinho Neguinho, Miguel também tá comigo Caminhão Mãe de Motos Caminhão Cenebroso